Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao nosso programa Mulheres aqui na Gazeta. Hoje, 26 de setembro, faz 50 anos do lançamento do último disco dos Beatles, Abbey Road. O álbum eternizou a rua onde os quatro garotos de Liverpool atravessaram a faixa de pedestres. Os The Beatles revolucionaram os anos 60 na forma de fazer e ouvir música. Tornaram-se símbolo de paz e amor numa época de guerras anunciadas. O grupo pregava a harmonia, a liberdade e independência para os jovens que viviam épocas de censura e opressão. As letras, com mensagens que causavam impacto na sociedade, continuam atuais. Acredito que se a banda ainda estivesse em atividade, quem dera, com certeza suas canções estariam abordando temas como as injustiças, a tolerância ou a falta da tolerância, intolerância e a convivência pacífica com as diferenças entre as pessoas e os povos. Os Beatles nos serviram de exemplo, até nos últimos momentos, mostrando que brigas por ciúme, disputas pessoais e drogas podem sim destruir o bem tanto exaltado nas músicas. O ponto final da banda não significou o fim da amizade dos quatro rapazes e nem dos seus trabalhos individuais. Muitas tendências musicais e até movimentos pela paz e o mundo mais justo têm influência no modo de imaginar a humanidade que os Beatles tinham. E, aproveitando o ritmo envolvente das músicas e a filosofia de vida dos garotos de Liverpool, fica o meu convite para você passar mais uma tarde agradável e alegre aqui comigo. Sempre juntas, sempre mulheres.